Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje mais um sábado e mais um longão que a gente vai fazer juntos com vocês aí. No vídeo de hoje também são 10 quilômetros que nós vamos fazer, no final a gente mostra pra vocês o treino que nós fizemos com o relógio, mostrando o pace e tudo mais e a gente explica qual treino foi feito por cada um e por que a gente fez esse treino, pra explicar pra vocês também a respeito das estratégias que a gente tá fazendo aí pra gente correr a nossa meia maratona aí no meio do ano mais ou menos, tá certo? Então vamos treinar! Bom pessoal, tinha esquecido de comentar com vocês, mais uma vez trouxe dois meiazinhos aqui, tá? Pra tomar, lá pelo quinto quilômetro eu vou tomar. Eu já tinha falado pra vocês a respeito do mel, que eu prefiro ele porque ele não me deixa com a sensação de estufado igual o gel deixa, tá? Então assim, às vezes algumas pessoas preferem o gel aí, é só ver certinho como profissional qual a quantidade correta pra tomar, quantos você tem que tomar durante a corrida, qual tipo, qual marca você mais se adapta, porque tem um pouco disso também, tá? A respeito de marcas, por conta dos componentes, pode causar algum desconforto. Eu preferi já direto ir pro gel, porque como é mais natural, não me trouxe nenhum problema, nenhuma sensação ruim assim, então desde a primeira vez que eu usei, ficou bem, fiquei bem, então eu prefiro usar ele, tá? Mas como é um treino curto, não teria nem a necessidade de tomar, tá? Eu trago mais, por já ir acostumando a tomar durante a corrida e também fazer todo esse tipo de, vamos dizer, simulação da corrida mesmo do dia da prova, tá? Pessoal, aproveitando que essa situação aqui aconteceu hoje, como vocês podem ver aqui, ó, olha o tanto que o sol já tá forte, são 7 e 10. Então aí é importante você ter, dependendo da região que você mora, né, você se concentrar nisso aí, porque às vezes a sua corrida pode ser inteira modificada por conta do horário que você sai pra correr, porque o sol, pelo menos pra mim, impacta bastante no desempenho, tá? Então fica aí uma dica, às vezes o pessoal prefere acordar um pouquinho mais tarde, mas a diferença às vezes pode estar aí, tá? E acordar um pouquinho mais cedo e aproveitar a temperatura um pouco melhor. Valeu! Acabou de dar o primeiro quilômetro aqui, que foi 5 e 38. Preciso segurar um pouquinho mais pra chegar no pace indicado pelo meu personal. Vamos lá! Vou pegar uma subidinha agora, vou fechar o terceiro quilômetro. Tava tudo pulando por enquanto. Ó, pace 5 e 26. Tá difícil segurar. Tá confortável já correr nessa velocidade. Mas vou tentar, tentar segurar. A gente tá correndo nave sinal de serrana. Bastante ciclista, bastante gente correndo. O sol tá estralando. E bora! A subida me ajudou a segurar um pouquinho o pace. Consegui fechar o terceiro quilômetro. 4 de 37. Já deu aqui 4 de 300. Vou tomar uma água. Vou pegar essa garrafinha aqui. Vou hidratar. Pessoal, correndo agora a favor do sol. Então o vídeo vai ficar meio ruim aí. Mas, acabamos de virar o 5. A Ana tá num pace diferente. Ela tá mais pra frente lá. E tamo aqui tentando manter o pace. Mas, infelizmente, hoje eu esqueci a hidratação. Então a gente tá só com o dela. E a gente não aconteceu de encontrar ainda. Só rapidinho. Então não deu pra pegar. Provavelmente, até o final sem. E tá tudo certo por enquanto. Lá no final pra vocês eu mostro o pace final. E a distância também. Já cheguei de volta naquele trecho que eu subi. Tá dando agora 6,600. O pace tá 5,40. Bora descer e finalizar. Tá tudo tranquilo por aqui. Pace confortável. Os braços ajustados. O Lucas acabou de me passar. Já tá próximo de fechar os 8km dele. Tá fazendo uma velocidade maior que a minha. Pace menor. Então tá aí, ó. Eu ainda tô aqui. Firme segurando o pace. E ele tá voando. Só falta 1km. Vai dar pra terminar bem. Bora que tá acabando. Alcancei o Lucas aqui. Terminamos. 10km completos. A gente vai mostrar o resultado pra vocês. Eu fiz mais ou menos de 55 minutos e meio. O que é mais? Eu não vi o tempo ainda. Eu só vi pace de 4,59. Por enquanto. Tá super bem. 4,59. Tá bom. Hoje a gente teve correr separado. Porque as planilhas eram diferentes, né? Mas no finalzinho a gente conseguiu se encontrar. E aí depois eu vou mostrar pra vocês. Por que que a Ana não obedece planilha aí no vídeo, tá? Tá. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui pra vocês os dois resumos das duas corridas. Pra vocês conseguirem ver quilômetro a quilômetro, o pace e o tempo de cada um. Lembrando que cada um teve sua estratégia. A gente segue uma planilha. Um dia a gente vai sentar pra mostrar pra vocês certinho a estratégia de cada um. Qual que é o foco, onde que a gente quer chegar aí com esses nossos treinos. E deixar tudo aqui discriminado pra vocês. Essa semana provavelmente tá chegando o pênis novo. E provavelmente tá chegando a garrafinha nova também. Pra gente mostrar pra vocês aí com que que a gente vai correr agora. Qual vai ser o novo modelo de tênis aí que a gente escolheu. E a gente traz um vídeo no canal só pra mostrar isso aí pra vocês. Mais alguma coisa, amor? Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Isso, não esquece de se inscrever porque a gente tá começando. E pra gente é muito importante aí. E pra vocês também acompanharem todos os vídeos. Todo o passo a passo aí da nossa caminhada até a nossa meia maratona. E as outras competições aí que a gente vai fazer. Valeu!